E aí galera, beleza? Aqui é o Auro com vocês, então espero que bem. E hoje galera, estou voltando aqui trazendo mais um vídeo de Elder Ring. Voltando exatamente de onde a gente parou. E galera, eu lembrei enquanto eu gravava o vídeo, que eu não enfrentei o boss daqui, né? Então eu vou ter que enfrentar ele também, né? Falta fazer isso. Talvez agora fique mais fácil com o Mimic, sei lá. Mimic, sei lá. Mimic, sei lá. Mimic, sei lá. Esse golpe é novo, hein? Ai caralho, a distância que esse golpe pegou, velho. Pô, dá pra você parar de voar pra trás, mano? Ah não, velho. Não dá pra ele parar de voar pra trás, não. Ele não consegue parar de voar pra trás, galera. Tá porra. Tá porra. A gente me deu um soco, eu quase morri, velho. Tá porra. Dá pra o Cadato no Mimic, mano. Tá porra da sorte, velho. Ai Mimic faz a boa pra nós, olha o Mimic vai matar ele Vou deixar O Mimic é muito bom cara, muito bom velho Lâmina negra da gárgula, alabarda negra da gárgula Mais fácil do que eu esperava, achei que ainda teria trabalho pra matar ele Tá Cadê a alabarda dele? Aqui Tudo dele tem fé É isso Será que tem alguma coisa no castelo agora pra nós? O que é isso? 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 Um Hummm... Ah não, esse cara é muito chato, velho. Cara, o Mimico ele é muito bom, velho. Mesmo que o Nerfar ele continua muito bom, velho. A porra, velho. Caralho, a distância com esse rabo do cara agora. Espada grande em ruína. As ruínas, é isso aqui. É esse cara lá. Tá porra assim, quanto de força, velho. Tá louco. Mudou alguma coisa aqui para ter esses boss, velho. Mudou alguma coisa aqui para ter esses boss, velho? É bem fácil esse cara, velho. O Mimico ajuda demais, cara. Ele dá muito, ele dá muito... Mano, ele dá tipo 400 de dano, tá ligado? E ele ainda usa meu bagulho lá especial da minha arma, que deixa a arma com choque. Que dá congelamento, na verdade. Mudou alguma coisa aqui, cara? Não, né? Aquele vaso, mano. Será que uma hora eu vou enfrentar ele? Olha, que ele falou que fica mais forte, e vinha atrás dele. Vamos lá. E o melhor do Mimico é que ele gasta vida, não é... Mana, né? Isso é foda, se o cara não upou vida muito, o cara não preocupou em upar vida, que nem eu não tava fazendo isso no começo, upar vida. O cara vai simplesmente não conseguir invocar ele. Tá, mano, aqui eu acho que não tem nada. Eu já matei aquele cara ali. Eu tenho raízes da morte pra entregar pra esse cara aqui? Oi. Eu não sei. a gente para fora né Ah que dano foi esse cara Não valeu a pena bater. Não entendo que eu não consigo falar com ele. Eu vou matar ele, porque eu não sei se pode matar ele agora. Eu vou matar ele, porque eu não sei se pode matar ele agora. Eu quero ver isso aqui, mano, porque eu tinha mexido lá. Vou parar isso aqui. Não li. Mas, provavelmente, o PV máximo foi misturado para lixir, tá? Restauro gradualmente. Tato de fogo. Tato de fogo. Aumenta a resistência e cura as condições. Qual que tá o meu, velho? Aumenta a probabilidade de ataque e quebrar a postura, que eu não vi diferença. Aumenta provavelmente a destreza. Tá. Posso tirar esse aqui e botar outro, né? Será que isso aqui faz eu dar mais dano na minha espada? Aumenta não, porque a minha é de gelo, né? Eu poderia colocar isso aqui. Eu acho que vou fazer isso. Tá, galera. Vamos voltar para Platão Altos. Já explorei essa areia aqui, né? Tem que ir nessas ruínas aqui. Aqui, ó. Tem um caminhozinho para subir aqui, ó. Eu tenho aqui reto toda via. Toda vida. Cara, não é possível que ele na frente não teria... tinha uma graça. Eu só me liguei, velho. O que tem aqui, mano? Tem uma ponte que eu não posso subir. Tem uma ponte que eu não posso subir. Tem uma ponte que eu não posso subir. Tem que irlü. Tem uma elder. Tem. Tem que ir conhecendo você, né? Tem que dar uma pipa deérover Bildução este ano de Hiro. O bom desse lugar é que a galera vai dar muito mais runa, né, agora, até porque eu preciso. Ó, tem uma galerinha aqui. Cara, eu só continuei batendo, quer dizer, o combo continuou porque eu fui apertando o botão, já expliquei isso pra vocês, que eu sou burro. E eu bati na mulher sem querer. Cara, pulo e bater é, tipo, muito quebrado, né, velho. Tipo, dá muito dano, velho. Mano, eu dou 800 de dano pro pular e bater. Imagina se tiver coisa que upa isso, velho. Segura, renoso. Aham. Consegui entrar em algum lugar aqui, velho. Talvez nesse moinho? Não? Ah, nada? Ah, não consigo entrar no moinho. Se eu vim aqui por cima, pela casa, eu conseguiria? Ah, não. Não, vai dar na mesa. Tem um rolo-bosta ali. Proteção da Tervore. Ainda não cheguei no meu... No meu local de destino. Ah, aqui eu estaria indo por esse caminho aqui. Tá, depois a gente testa aqui, mano. Vamos primeiro no moinho ali. Antes que eu acabe esquecendo. Ali tem outro moinho. Aqui tem uma ponte em pedaços. Aqui tem um cachorro. Ali tem um cemitério. Cara, como é gostoso explorar nesse jogo, velho. Morreu. Morreu. Então, um peito direto aí, mano. Pode ser que eu libero vocês. Mano, tu bateu no meu calado, velho. Tu tem essa ousadia, cara. Ele também sabe pular e bater, galera. Ele também sabe pular e bater, galera. Tem uns itens no jogo que a gente nunca nem usa, né, velho. Que nem esse polinho aí. É um deles. Eu nunca usei esse trem, velho. Eu acho que isso aí é pra trair fera, né. Acabou a galera, hein. Se fez esse bagulhozinho aqui. Eu ainda não cheguei no meu local de destino. Ele não consegue. Mas só dá acender e já recupera? Não, não. É. Que porra é essa, mano? Esse aqui tá com o olho vermelho, hein, mano. O olho vermelho e um bugborn você fica... Porque o bicho é mais perigoso. Ah, 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 ah. Você tá dançando aqui, é bizona. Aí chegou o Aure, ó. E mata todo mundo. Vou dar mais uma. Caralho, galera, velho. A porra, a mulher tá louca. Venham, minhas pequenas moças. Ó. Vem você primeiro, então. Você tá querendo morrer primeiro? Vai saber, né? Vai saber, né, que vocês matam a gente. É o que é. Eu tenho certeza que não dá pra entrar nessas casinhas, mas vamos conferir, né? Não custa nada. Fechado. E eu ouço a melodia festiva. Não, 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 não me esfolem. Meu cor é suivo, eu juro. Tadinho, mano. Morreu pras velhinhas do caralho. Te vinguei, irmãozão. Cara, eu boto esses, esses, na porta, assim, esses, negócios de flor. Tá me lembrando muito aquele negócio do, de Moisés lá. Tem que marcar a porta com sangue de porteiro pra o anjo da morte não invadir a casa dos, dos hebreus. Não, mano. Gente, um lugar que talvez eu possa subir. Não? Só foi pra me enganar, né, jogo? Esse bagulho é outra coisa que pra mim é inútil, mano. Um arco de rum, né? Ainda não achei utilidade pra ele, mas tudo bem. Às vezes tem, né? Eu que não... Não uso mesmo. Olha essas velhinhas aqui. Parece aquelas velhinhas de Bloodborne. Não sei se vocês estão ligados, aquelas... Que se chega em um lugar lá que é meio que um cemitério, assim, tá ligado? Na floresta. Aí tem umas velhinhas da faca. É só velhinha, mano. Tem umas velhinhas da faca. Vai tomar no coco aquelas velhinhas, mano. E aí tem uns combos quebrados, hein? Cachorro. Morre aí, cachorro. Mais um cachorro aqui. Morre aí, cachorro. Aqui é uma velha. Morre aí, velha. Mas minha cabeça começou a doer de novo, né? Preciso se focar. Bebi remessa de dormir pra não... Deixe o problema. Eu pego muito lugar alternativo, né, mano? Eu tô indo reto, aí eu viro. Ah, lá, 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 lá. Os dançam. Eles onam. Tem nada de faltar, né? Oi, moça. Desculpa estragar a sua felicidade. Mas pessoas como você devem morrer. Ai, caralho. Calma aí, moça. Ai, caralho. Que suco. Tava aqui coçando minha teta. Suave, mano. Do nada é um cachorro. Nossa, os humanos. Fragmenteu os humanos, na real. Que engraçado a risadinha delas, velho. Que engraçado a risadinha delas, velho. Eu tô com medo de morrer de queda, velho. Vou sair daqui. Acho que eu faço alguma cagada. Ah, achei que eu não tava ativendo nessa otária. Sibio elétrico. Muito engraçado. Essas cantorias delas. Não dá pra entrar em nenhuma casa, né, velho? Que agonia, mano. Só pra eu perder meu tempo, né, o Flamsoft, de ficar vindo aqui e olhar. Ai, cara, já poderia passar disso aqui muito mais rápido, velho. Ó, dá pra invocar, bicho. Será que o que significa isso? Vai ter algum inimigo mais forte aqui. Algum boss. Ah, é um boss mesmo, velho. Hum, eu lembro de você, hein, mano. Você é chato, mano. E se você destrae com ele. Não, velho, faz isso, não, velho. Nossa, o coitado tomou sangramento aqui. Ah, ele tomou sangramento e mais alguma coisa. 68.000. Ah, vamos matar aquelas velhas. A gente libera a gente. Faltou elas. Eu sei que as outras renasceram, mas... Essas foram as que eu não matei. Bate e pulo, bate e pulo, bate e pulo. Vagalume de ouro. Esse lugar ali eu não fui, não, né? Ah, é do outro lado aqui, né? Eu ainda irei para lá. Certo, aqui em cima tinha um mini boss. Eu acho que estou muito forte para essa área, velho. Mas foda-se. Eu quero estar forte para a área mesmo. Chegar aqui preparado. O jogo me dá todos os motivos para chegar aqui preparado, né? Chegou porque... Se não a gente fala, chega preparado quem não quer. 68.000. Vou usar uma. Quanto vai dar mesmo? Vou usar uns 3, né? Ah, usa logo. 4.000, né? Cara, 68.000. Eu só vou passar de level, velho. 68.000. Deixa eu matar umas velhas ali. Passar a peixinha na velha de novo, mano. Tadinhas. Dançando em volta do fogo. Hora chegando aqui e matando todo mundo. Aí, cara, você bateu no meu cavalo. Você é louca, velho? Você bateu no meu cavalo? Você bateu no meu cavalo? Ah, elas dão muito ruim, né? Entre aspas, né? Eu tenho mania de falar isso, né, cara? Eu acabei de perceber isso. Entre aspas. Fortitude, aumenta 1. Aumenta mais. Caralho, eu tô level 100, velho. Destreza. Mais dano, né? É o que a gente gosta. Meu vigor tá bom, na real, né, velho? Tá, o negócio é seguir pra trás. Pra frente, cadê? Mas antes eu vou voltar. Pra cá, ó. Eu quero ir nesse cantinho aqui, ó. Ping 2. Cadê o ping 1? Eu desmarquei o ping 1? Ah, ping 1 é aqui, ó. Beleza. Menos um lugar. Mais um lugar explorado, quer dizer. Ping 2 é um moinho? Ah, aqui é o lugar que eu falei que eu passei, né? Que eu ia depois. É, caralho. Aquele lugar ali eu não fui não, hein? O que eu faço pra chegar lá? É dando a volta? Bom. O que foi a gente ver isso? Vamos para o ping 2. Tem umas velhas ali também. Oi, coelhinho. Lebre, sei lá. Tem umas velhas cantando, dançando, brincando, pulando, festejando, morrendo. Ai, cara. Esses bichos, né? Explodiu, morreu. Pow! Armei uma bomba, mano. Ai! Chacina que eu fiz com esses kamikazas, velho. Falta só um. Fado das gêmeas e o cavaleiro. Vai que é seu problema, mano? É que eu tô de cavalo, velho. Isso não me alcança. Tá, aqui tinha só isso. Esse lugar ali, eu ainda não sei como chegar, hein, mano. Deve ser pra cá, ó. Bom. Caralho, tem um castelo. Um castelo ali na frente, mano. Vou tirar o ping aqui. Tem mais um moinho ali atrás. Água aqui embaixo. Pode ter uma dungeon aqui, hein. Ou um boss, talvez. Bulbuleta. Bulbuleta. E aí, pê. E aí, pê. E aí, pê. e aí e aí e aí e aí o posto pasto oeste do moinho e a rato não vai e aí e aí e aí e aí tem dois ratos junto aqui até um deles é o que eu matei e aí 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 o cara invoca três atos gigante o caramba que você é na minha orelha vai e no caso meu ouvido que é dentro né e aí e aí consegui vir pro próximo e aí 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 eu não consigo ir e aí peraí tem uma ponte ali mano ah não ali a ponte quebrada que eu fui travei e aí e aí e aí castelo aqui em baixo mas talvez de pra enxergar a velho meu deus eu quase caí vai onde surgiu rato desgraçado tinha ninguém aqui mano susto velho quase me derrubou mano filho da puta vai pra casa do caralho mano to analisando minha estratégia de rota velho vem aqui pra me dar um tapinha um tapinha não dói só um tap cara pior que eu não sei como descer ali velho ali tem um carro ali embaixo eu não sei se eu caio aqui por causa desses rato vai ficar muito triste velho tá mano ali é papo pra outro 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 parte de exploração não faz parte de onde eu quero ir eu cheguei ali no topo falta ir pra esquerda e aqui eu tenho aqui eu vou passar naturalmente quando eu for né ou não eu não desci lá logo velho e já tem um monte de graça ligado aqui mesmo dá pra ir tranquila é ba eu não desci cara aqui porque ele chegou ganhando mais dia e aí eu tô indo embora ele fica dando mais chocando mais rio em mim o que que tem ali na frente velho o que tem ali na frente velho e aí o que tem ali na frente velho e aí e aí o que tem ali na frente velho eu posso bater nele e aí Beleza 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 Deve ter como pôr o cavalo Para você tomar um golpe E não dá hashtag em você Tá, eu vou descer lá onde eu queria ir É, eu nunca esqueço que eu já vim aqui, mano Eu literalmente acabei de passar por aqui, velho Por baixo da fonte, né Mano, eu tô sem a luminária acesa, velho Que agonia, velho Pode acender, tá Aqui tem um bicho Um fim de mundo Tô voltando, aonde eu queria ir mesmo? Pra direita, né Tá, tô indo, certo Pra onde eu queria ir Aqui tem uns cavaleiros Ah, ali tem um cara da carroça Um cara pra caralho aqui Lê, 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 lê Tem um cabeça de avóvora Tá, velho, vem Só pra me perder tempo Caralho, mano, calma aí Eu acho que é foda quando ele não faz nada Aí, ó É atirada que dói, é atirada que dói Poderia falar Foi mal aí, mano Eu vim aqui e te ataquei de graça Mas eu quero que você se foda, entendeu Gigante dos caralho Nossa Tem umas igrejas, umas ruínas, sei lá o que tem aqui, mano Ruína de sangue Tá caralho, é um gosmona, viado Vou matar as gosminhas primeiro Quase é isso, mano Agora é muito pra morrer, vó Calma aí, ô filha da puta Não tem que poder matar aqui, mano Só tomar isso aqui, moça Eu sei que você vai me dar Vai repor meu Meu bagulho aqui Obrigado Obrigado, hein Tá vendo aqui, ó Estrategia Olha, tem um cachorro aqui, velho Ruína Olha esses bichinhos, velho Só que o cachorro entra aqui Eu acho que não Opa, um boss Pode invocar, a gente invoca Toma, então, o Otá Nossa, mano O Mimico é muito quebrado, velho Não, e essa porra é mais quebrada, velho Sério, o Frans of the Nation Um bagulho mais quebrado Que isso Isso, pra mim isso já é muito quebrado Mais quebrado que isso, então Pô, você só usa Invocava, sumonava o Sumonava o Mimico e Ficava lá sentado, você olhando Pra ele Matar os bichos Deu um espada Ó os akuma de hemorragia 33 Espada pesada de Enfincada Dei em arcana noé Em força Dei em destreza Será que eu consigo Hum, que bela de uma bosta Hein, cara Ó a minha capa Toda cheia de sangue Não, sai, mano Não quero enfrentar Essas duas minhas Não, demora demais Pra matar eles Mas isso aqui eu quero Tem um cachorro lá atrás Valeu Mais um Olha quando ele acerta O primeiro golpe Quando ele acerta O primeiro golpe É triste Ele não para de acertar mais Um cachorro aqui Que eu matei antes Ele tá comendo a minha letra O resto A gente em casa A espada não pega Nesse bicho Tá Eu fui aqui Não Aqui a minha esquerda É onde eu acabei de ir Ali É onde eu fui Nas minhas costas Que é essa eu acho Aqui tem mais um Pausa de sangue Mais um cachorro Morreu Isso aqui, mano Usar um dedo flat Para invadir O mundo de Magnus Guerra fera Não sei Não sei Não sei Eu acho que eu fiz merda Nossa, calma aí, mano Nossa, calma aí, mano Ah, então você é sumoninho, né Ô Maguinho Vai Caralho Caralho, mano Caralho, mano Morre aí, cara Tá, beleza Invadiu um mundo assim De graça Sem mais nem menos É isso, então É isso, então Aquela aí é aquela Primeira que eu fui, né Rosa de sangue Parece que é a primeira Que eu fui Então foi Isso Os lugares todos Foi A gente tem que descer mais Opa Rosa de sangue Descendo aqui Para a esquerda, né É isso Cabeçada Cabeçada Que barulho é isso Aqueles bichos ainda Cara, vocês falam muito alto, hein Véi Gêmeo mais baixo Olha, tirou uma quantidade Relativamente Boa Do meu life Sem tempo Para vocês, galera Vamos bater uma fome Dá pra cair aqui Dá pra cair aqui Vai chegar no fim da estrada, né Vamos cair aqui Ai, cara É aqui que eu quero cair, ó Ih, esse cara Tava guardando Um baú Eu sei que é louco Segura num baú Queima Queima Boa Na massa, velho O único sou os bikes Que veio dublado Nesta porra Porque é exclusivo Da Sony Aqui o baú Ai, mano Tu me deu Ah, tudo bem Tá, aqui eu não consigo ir agora Já explora esse canto tudinho O que falta É a gente pegar isso aqui E vir reto aqui, né Para a esquerda A gente vem aqui E chega aqui Explora essa igrejinha aqui E aí Encerra o plato alto Nesta parte Aí é só entrar no pra cá Vai ter uma árvore Térvore lá dentro É isso Vambora Vamos explorar Já tem quase Uma horinha de vídeo Acho que eu consigo Fazer um esforço Para terminar Terminar de explorar Essa parte Neste vídeo, né Tenta dar uma pequena Ruxada Droga Tem cataputa Tem cataputa Pudeu Ai O que eu vou fazer É lá quebrar Essa porra Primeiro Tá O que eu vou fazer É lá quebrar Essa porra Primeiro Uma cataputa Não pode acertar Outra Né E aí Como é que eu faço Para quebrar Aqui Eu acho Que só de matar O cara Já Já não vai ter Mais, né Fala que é isso Agora eu ia atirar Para quebrar Mãe O que é isso? Espero que você não renasça. Não, porque eu to batendo com L1, velho. É pra eu bater com R1. Você puxou a espada muito rápido, hein cara. Você também. Olha só um cavaleiro. Olha só um cavaleiro. Eu sabia que você não ia perder a oportunidade com uma soft. Cara, eu quase fui de vala, velho. A flecha de ouro. Sou rir do vizia. Tá vendo? Isso que é foda, mano. Eu traço um plano. Um plano básico e simples. Só que aí eu percebo que tem mais um cara aqui, velho. Eu percebo que muda, mano. Eu ponho aqui, velho. Por que eu vim assim? Olha o tamanho do bagulho que eu achei, velho. Do nada. Do nem dá. Tudo bem, tudo bem. Vai dar pra terminar nesse vídeo, sim. Nem que fique um pouquinho mais... Um pouquinho maior. Mas maior não existe agora. Pelo amor de Deus. Vai ter um baú que vai ser uma armadilha que vai me teleportar pra outro lugar. Não, não é? Arco grande. Flecha grande. Não dá uma galera pra pular, velho. Beleza. Agora eu posso explorar melhor. Tá, deixa eu matar... Já explorar esse cantinho aqui, mano. Que depois eu não preciso explorar de novo, né? Já finalizo mesmo essa parte. Tem um vilarezinho aqui, um mini vilarezinho. Onde tem... Esse pequeno merda aqui. Pote de lâmpago. Caraca, ninguém morreu, mano. Enfim. Que coisa da forge número um. Ou, número cinco. E uma like aqui, né? Vai aqui. Vai fazer nada. Vai sobrar dez ainda... Não, não. Eu fiquei jogando um tempão. Achando que eu tinha dez lives. Eu tinha onze já. O que eu dei num vídeo. Inclusive, eu acho que dá pra upar de novo, hein. Vem pra esse canto de cá Fala que tem alguma coisa, Fransoft Não faço ouvir aqui a tua Peraí, essa árvore Eu achei que era uma pessoa, mano Não tem absolutamente nada Beleza Não, você olha daqui, aqueles moinhos ali Aí você fala, caralho, deve ter uma coisa interessante, né, mano Tinha, tinha um boss, mas Isso não é interessante, não é mesmo? Pulo e bateu Vamos matar esses minions primeiro Porque eles trava você, ó Aí você fica tomando ataque, que idiota Você sempre é a última a sobreviver, né, irmãozão? Fica de longe que essa lança aí putucando é pra compensar alguma coisa Se a lança é gigantesca Seu merdinha do caralho Ah, encerramos aqui? Encerramos, não é? Tá, o negócio é só Romper fronteiras Romper tormentos Vamos embora por aqui Mas, cara Mano, dessa vez você vai ser o primeiro, tá? Não foi não, não foi não Mas também foi o último, tá bom Você, amigão Quer que eu te dê uma bicuda pra você voar lá embaixo? Por que que porra é aquela ali, mano? Cataputa virada Ah, tinha um fogazinho aqui pra explorar Não tinha aqui no canto E eu não consegui por causa dos caras do cataputa Ali tinha uma arvorezinha Tem um cara aqui triste Vamos ver, né? Que eu tô apertando pra caralho Pra sair do cavalo Não sai É isso que acontece com o life, porra É exatamente isso Não sei se é o controle Dá uma bugada Irmão, que porra é essa aí? Tem uma estradinha pra cá Aqui tem um bagulho Qualquer jeito que tem Os lugares que eu passei sem explorar, né? Não tem nada aqui, né? Tá Mano, deve ter umas 500 flores Fruta dessa, vai Na humilde, mano Acho que deve ser pra dar pro torrente, não é, velho? Será que ele recupera a life dele? Chegamos nas minas Aquela ruína que eu falei Ai, caralho Não apareceu ali, mano Ah, foi um leão Pula e bate Não consigo E caralho Só para, só para, mano Só não me mata com um indivíduo, velho Por favor Lá de uma larval Caralho Caralho Eu tô com a tocha na frente Pega essa porra, mano Isso que foi o que eu vi lá de cima, né? Esse é um maguinho do caralho Tô vindo uns raios, hein, velho Será que é aquele dragão que fugiu de mim, galera? Seta de relâmpago Vou virar Zeus Puff Tá Tão, graças Essas banderolas, velho Nisio Nisio não Transparente É que serve essa porra aí Por que eles estão olhando para cima, hein, mano? Não consigo subir aqui? Não consigo É só para descer, tá? Na verdade, poderia tentar mais uma vez Talvez conseguir Mas eu tô com preguiça Deve ter outra forma de subir Deve ter outra forma de subir Dessa porra, velho Mal com o dragão Raios, raios, raios É o dragão Vem que filho da puta Que você vai ver agora Que eu vou tomar na casa Nossa, que frieza, hein, mano? Mano, eu tenho raio, ó Na verdade é gelo Ó, que legal Não sei se Bate no rapo dele Cara, minha estamina não volta, velho Ah, ele baixou o toro Cara, tá tudo rapo lá Batendo o mito, velho Mata meu mimico, não, mano Me mata também, não, mano Bloca a cabeça deles, por favor Acabei de usar o like, velho Acabei de usar o like, jogo Isso, bate na pedra, velho Que maravilha, viu, velho Como que pegou, velho? Ah, velho Tá de sacanagem, mano Mano Se não bate na porra da pedra Eu tinha matado esse cara, velho Eu tentei usar o like, eu tomei um golpe Eu tentei usar o like, eu tomei um golpe Eu tentei usar o like, eu tomei outro golpe Oh, meu Deus do céu, cara Não lembro como faz pra subir lá, velho Cadê ele, velho? Tá aparecendo, ó? Não foi aqui que ele apareceu? Tô lá em cima, velho Tô lá em cima, né? Como eu morri com esses inimigos, velho? Olha como ele vem Foda aí que foca na cabeça, velho Tá ligado? Aí foca na cabeça Eu não consigo bater direito, velho Tá vendo? Mano, deixa eu perguntar uma coisa Cadê o Mimico que eu invoquei, velho? O que você fez com ele, velho? O que você fez com o Mimico que eu invoquei, mano? Sério, eu não entendi O que aconteceu com o Mimico, velho? Eu tô na área que não pode invocar? Tá vendo? Ué, eu não entendi O que aconteceu com o meu Mimico, velho? Ah, tudo bem Fazer o que, né? Faz parte da vida Oh, velho Foca, velho Mano, por que todo dragão, velho? Gosta de ficar indo pra cima das pedras, velho Mano, eu queria saber o que aconteceu com o meu Mimico, velho Para de bater a asa, velho De novo, bateu na pedra, velho De novo, as pedras me fodeu Oh, mano, na moral, cara Desce desta porra Desta montanha, velho Você pode fazer isso? Aí vai tomar Não usou o like, velho Ah, velho Por que não usou o like, Jume? Cara, eu só não entendi o que aconteceu com o meu Mimico, velho Foi a única coisa que eu não entendi, mano Eu cheguei lá, invoquei com o sininho Ele não apareceu Não usou o que aconteceu com o meu Mimico Não usou o que aconteceu com o meu Mimico Tá, agora eu sei que ele apareceu Mimico, não fica no mesmo lugar que eu não, mano Não consigo acertar ele, mano Ele não para de mexer, velho Ah, vou ficar de cavalo Que? Ah, velho Sério? Que um raio me acertou, velho O cavalo é pior, velho Sabe o que o meu cavalo é pior? Porque o meu cavalo é gay Ele toma Stag em tudo o que acontece no jogo, velho Se alguém jogar um ventinho nele Ele toma Stag Esse merdinha do caralho Que cavalo merda, velho Tá louco, velho O cavalo podia upar junto com a gente, né, velho Ficar um pouquinho mais Aguentar um pouquinho mais Dá para colocar uma armadura nele, sei lá, velho Para ele parar de tomar Stag Porque foi ataque, velho Não dá para enfrentar o cavalo mais, velho Eu tomei um raio dos céus E aí Não dá para enfrentar o cavalo mais, velho Não dá para enfrentar o cavalo mais, velho E aí Eu vou para cima do bicho Eu acho que a chega do comando ataque, cara Caralho, velho Caralho, velho Caralho, o dano que o meme que já deu nele, velho Calma aí, meme Estou chegando O meme que acerta mais essa porra que eu, velho Ah, cara Cara, aquele da umas cumbada, cara Morre, irmão Agora eu vou ter morrido de primeira, seu merdinho Ainda tem aquela parte lá Caralho, a parte gigantesca O que é aquela torre ali, o que é aquela torre ali Já chega batendo assim, cara Para não dar tempo para Relaxar A supressão dos dragões ancião Anciões Godwin ou Aureo Não, não é eu não Eu estou até o fim ganhando a amizade de Eutemílio Forte Saks Fora, mano Carneiro relâmpago Opa Tem um cemitério aqui Una 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 a gente nunca dispensa, não é mesmo? Engageando Invocador de Tempestade 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 Eu acho que eu sou burro né mano Tem aquele... Bagulho grande lá Se dá pra sumonar, não é sumona Nossa, aqui não dá pra canega Ai que caralho Ô mano Caralho véi Ô Mimico, você pode chegar aqui pra me ajudar mano? O Mimico tá foda aqui velho Ele não para de bater não O Mimico é muito foda velho Toma aí, toma dois então Toma dois então Agora toma uma pancada na boca você trouxa Bate nele Mimico, mata ele Mimico Vou deixar você matar ele Mimico What? Ah velho que isso mano, o jogo trola demais velho Vou deixar o Mimico matar ele Nossa, me deu muito caro Ah não, foi o dragão que me deu muito caro Me deu só 10 mil Lâmina de faca negra Lâmina de faca negra Lâmina de faca negra E é mesmo Tumulo do herói consagrado Mano Eu acho difícil Bom, não vou falar nada porque as vezes Prasco Quanto é isso Quanto que tá meus frascos? 10 Cara, é isso Eu vou deixar o próximo vídeo porque Pode ser que seja um dano pequeno Mas não vou arriscar E é isso Tamo junto, valeu Espero que tenham gostado E... Falou! D ouro й